Vamos dar uma olhada no Bitcoin, que está segurando muito bem na região dos 21 mil dólares, que se tornou um suporte importantíssimo crítico, eu vou mostrar para vocês aqui na análise de hoje. Também vou falar rapidamente sobre a SP500 e o índice do dólar, que está querendo fazer um pivô de alta, pessoal, bem perigoso, vou mostrar para vocês aqui na análise de hoje. Então, vamos dar uma olhada, não se esqueça aí de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, também se inscreva se você não está inscrito e participe também do grupo Telegram aqui abaixo, vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo, dá uma olhadinha para você não ficar de fora da comunidade. Também tem o meu canal de alertas que eu boto sempre quando tiver alguma coisa importante. Vou continuar fazendo updates pelo celular também, então, conforme falei para vocês, não vou estar sempre aqui na frente do computador, mas estou sempre no celular de olho do que está acontecendo com o preço e vou fazer cada vez mais vídeos para vocês assim. Comente para mim se vocês preferem mais vídeos pelo computador, pelo celular, updates mais rápidos, para mim é muito importante ter o feedback de vocês e o que vocês estão achando também do mercado nesse momento. O que você está fazendo? Você está comprando Bitcoin, você acha que o Bitcoin vai mais para baixo, vai buscar a região dos 12 mil? Eu quero saber muito a opinião de vocês aí, pessoal. Comente aqui abaixo no vídeo. Eu queria ter um filho ainda da comunidade, o que vocês estão achando. Então, vamos lá, galera. Vamos dar uma olhada aqui. Por que essa região dos 21 mil aqui está sendo importante? Olhando aqui esse canal de outra forma, galera, puxando aqui, inclusive, eu botei o tempo gráfico para poder visualizar um pouco o gráfico mais limpo aqui. Aqui no 12 horas, eu puxei esse canalzinho, a gente está tendo aqui o último suporte, um suporte mais crítico para o Bitcoin aqui agora, que é essa região dos 21 mil. Se a gente perder isso aqui, galera, de fato, não tem mais o que fazer com o Bitcoin aqui não. Vai ser bem complicado para mim. Aqui a gente vai daí, obviamente, nessa região aqui de 19 mil e 400. Eu mostrei para vocês, inclusive, que tem pulso de liquidação nessa região aqui. E, galera, daí sim aqui, não tem o que fazer se a gente perder essa região. Então, acho que vai ser bem complicado, a não ser aqui que a gente consiga, de fato, montar aqui um fundo duplo para o Bitcoin nessa região, que, inclusive, tem algumas análises que eu encontrei no Twitter, que eu vou mostrar para vocês mais no final do vídeo, que mostra que a gente pode, sim, fazer um fundo duplo nessa faixa aqui. Inclusive, o Bitcoin, lá em 2021, eu mostrei para vocês aqui, a gente tinha algo bem parecido. A gente tinha uma bandeira aqui, uma bandeirinha de baixa aqui nessa região. O Bitcoin acabou rompendo para baixo. E fez aqui, querendo ou não, fez quase praticamente um fundo triplo nessa região. que conseguiu ter força para subir. Então, para mim, por enquanto, o Bitcoin está com bastante força, pessoal. Porque a gente viu o SP500 derretendo mais de quase 5%. E o Bitcoin, ele corrigiu aqui até um valor considerável, mas para o Bitcoin, isso aqui, 20% não é muita coisa não. Então, eu acho que o SP500 ainda vai corrigir um pouco mais, para a região dos 4.100 pontos, vou falar daqui a pouquinho para vocês sobre isso. Mas o que está me preocupando é o índice do dólar, mas tem algo aqui que está me dando um pouquinho de esperança no índice do dólar também. Mas, de qualquer forma, pessoal, eu acho que não vai ter nada assim, uma definição do mercado antes do dia 15 de setembro. Vocês sabem, a gente tem a reunião do FONC, da Federal Reserve dos Estados Unidos, do Banco Central. E, antes disso, vai ser um pouquinho complicado de definir um pouco o caminho para o Bitcoin. De qualquer forma, como vocês sabem, já vem falado, essas regiões que a gente está aqui agora, pessoal, é excelente a gente fazer um dólar com a Savage aí, olhando o longo prazo. O Bitcoin está realmente, na minha opinião, bastante barato. A gente pode, sim, buscar regiões mais abaixo, galera, mas, no final, o que mais importa é você ter Bitcoin aí, porque, no longo prazo, para mim, é o melhor ativo do mundo. E, com certeza, o Bitcoin vai provar ser o melhor ativo do mundo ao longo dos tempos. O pessoal ainda está, não acredita, mas eu acho que a gente está ainda muito cedo e o Bitcoin vai, com certeza, impressionar bastante, chocar o mundo, com certeza. Então, galera, o que eu estou de olho aqui agora? Além desse canal aqui, que é importante para a gente não perder essa região dos 20.700, que está por um fio, está por um fio isso aqui, mas seria importante a gente segurar aqui agora. Então, quem quiser fazer compras aqui para o Bitcoin, nesse momento, eu botaria aqui, vale a de botar um stop aqui nessas regiões abaixo dos 20.500 aqui, pessoal. Pode ser um trade interessante. Quem quiser buscar long, tá? Eu estou aqui, nesse momento, buscando operação de short para o Bitcoin, conforme eu comentei para vocês no final de semana, nessas regiões. Só que eu estou fazendo uma dólar com a service, comprando o Bitcoin em spot. Então, para mim, esse short aqui é mais para poder, digamos, fazer um hedge aí. Se caso a gente tenha essa Bitcoin acabar fazendo, rompendo isso aqui para baixo, eu vou ter um hedgezinho aí dessas compras que eu estou fazendo no spot. E caso eu estopar aqui, galera, não vai ser um problema. Eu vou estopar a operação caso o Bitcoin começar a mostrar força aqui e se manter dentro desse canal que ele está formando. Então, isso que eu tenho para vocês aqui agora, olhando mais o Bitcoin nesses tempos gráficos do diário. O diário, para mim, eu estava olhando esse canal, mas a gente pode tentar desenhar esse canalzinho diferente também. Acho que faz sentido também, na minha opinião. Mas vamos lá, galera. Vamos baixar aqui o tempo gráfico também do Bitcoin rapidamente. Vou passar por uma hora aqui o que está acontecendo aqui agora nessa região. A Bitcoin querendo fazer um fundo triplo nessa faixa aqui. Eu tinha mostrado para vocês, inclusive, esse canalzinho que a gente poderia estar formando aqui. A Bitcoin não está muito... Está mais ou menos querendo formar um canalzinho aqui nessa região. Canalzinho também que faria parte dessa bandeira aqui de baixo. Na minha opinião, então, quem quiser buscar compras aqui, botando stop abaixo aqui dessa região, vou botar aqui abaixo dos R$20.600 aqui, pessoal. Vamos dar uma margenzinha. A gente pode, sim, buscar voltar a testar essas regiões aqui dos R$20.600 para cima. Acho que pode ser até um trade interessante para quem quiser fazer compras aqui no futuro nessa região. Eu estou, honestamente, falando com vocês aqui, querendo fazer, na verdade, short, galera. Olhando essa última pernada aqui do Bitcoin, nessas regiões Fibonacci. Está aqui, dos R$22.000 para cima aqui. Estou buscando operaçãozinha de short no Bitcoin porque eu fiz compras no Spot, conforme eu falei para vocês. Então, é basicamente isso aqui agora. Está um pouquinho difícil de definir para onde o Bitcoin pode ir. A gente tem imposto de criação acima e abaixo aqui, conforme eu mostrei para vocês no final de semana. A gente pode dar uma passadinha rápida aqui agora. Mas se a gente perder essa região aqui dos R$20.500 aqui, galera, acho que vai ser difícil. O Bitcoin vai testar aqui os R$19.400 para baixo. Então, tem que botar um stop aqui quem quiser comprar nessas regiões aqui, a não ser que você esteja olhando aí, fazer compras, se expondo aí para o longo prazo, conforme eu também estou fazendo nessa região que o Bitcoin está. Tá, galera? Então, aqui não tem muito o que fazer. Tem que esperar um pouquinho aqui uma definição. Acho que não está muito claro para a gente aqui nesse momento. A gente pode passar os indicadores aqui também do TRDR e também do Highblock. Olhando o TRDR aqui também, pessoal, não tem muita novidade. Eu acho que o sinal negativo que eu comentei para vocês no final de semana é que as sardinhas estão comprando aqui. A gente está vendo o long short rate ainda é elevado na região de 1.8 aqui. O open interest, apesar de ter caído, a gente está ainda também, de certa forma, elevado, na minha opinião. Então, eu acho que os indicadores de sentimento aqui não estão muito bons, na minha opinião. Vamos passar aqui na Highblock rapidamente também. Eu já mostrei para vocês esse posto de criação aqui da BitMEX. Só vou atualizar aqui os valores. Você pode pausar o vídeo e quiser dar uma olhada. Quem quiser saber mais sobre isso, eu tenho um treinamento no meu site. Na descrição aqui abaixo tem o link para os treinamentos. Esse aqui é gratuito, pessoal. Eu fiz um treinamento mostrando como funciona isso aqui. Então, a gente tem pool de criação nessa região dos 22.500 aqui, também a região dos 23.000. Então, o meu stop está aqui acima dessas regiões. Se a gente conseguir... Se o Bitcoin tiver força aqui para romper os 23 para cima, eu acho que vai ser difícil. A gente vai ter realmente... O Bitcoin pode sim, de fato, buscar aqui e testar essas regiões novamente. E, para mim, isso pode ser um sinal de força, ainda mais nesse fundo desse canal que o Bitcoin está fazendo aqui agora. Então, é o que eu estou de olho aqui agora, nesse pool de criação aqui da BitMEX. Também aqui, pessoal, na Binance 12 horas. Vamos fazer um update aqui nesses indicadores para dar uma olhadinha. Aqui nas 12 horas... Vou só atualizar aqui rapidamente para garantir. Olha só, o Bitcoin já vai pegar esse pool de criação que ele estava formando aqui em 12 horas. Até atualizou um pouquinho aqui. E pegou o pool de criação nessa região aqui dos R$21.500, novamente aqui. Então, pessoal, aqui agora tem ainda mais coisas aqui na região dos R$21.400 e quase R$600. Aqui tem mais pool de criação aqui nessa região. Mas também tem aqui abaixo. Então, as 12 horas não está muito claro aqui. Mas, para mim, realmente, quando fica amarelinho, pessoal, aqui nesses heatmaps aqui no curto prazo, 12 horas, para mim é interessantíssimo aqui fazer alguns scalpings no Bitcoin. Então, eu tenho usado bastante esse indicador aqui em 12 horas para fazer scalpings e tem funcionado muito bem. Aconselho vocês fortemente a dar uma olhada nesses heatmaps aqui da Highblock Capital. Olhando aqui nos 7 dias, vamos fazer um refresh aqui também. O que está acontecendo aqui. Ver se esse pool de criação aqui nessas regiões nos 7 dias. A gente está tendo aqui bastante. Aqui é bastante nessa região dos R$20.600. E cuidado, botar um stop acima disso aqui, pessoal. Quem quiser fazer compras, a gente pode bliscar aqui abaixo e buscar esse pool de criação. Então, eu botaria o stop aqui abaixo dos R$20.400. Porque se perder isso aqui, a gente vai sim aqui. A região dos R$19.400 para baixo. A gente tem bastante pool de criação aqui para o Bitcoin nessa região. Então, o preço está chamando para essa região aqui, R$19.400. Se a gente perder, vai ficar bem dramático. Então, olhando aqui os indicadores da Highblock, me parece, e com indicadores de sentimento corroborando aí, também, as pequenas tendo chance de corrigir e mais o índice do dólar ficando fazendo esse pivô de alta, tem grande chance do Bitcoin buscar essa região aqui, R$19.400. Então, trabalha com stop aí se você quiser. Eu vou estar fazendo compras nessa região, com certeza, R$19.400. E R$18.000, pessoal, tem ordens posicionadas. Mas tem que ter caixa lá caso o Bitcoin for buscar os R$12.000, pessoal. Que é o alvo dessa bandeira de baixa atual que a gente está aí para o Bitcoin. Então, é basicamente isso aqui agora. Na verdade, até inclusive, se a gente começar a perder essa região aqui, pessoal, perder essa região aqui dos R$20.400, eu acredito que eu vou escalar mais esse short para o Bitcoin. E vou realmente tentar buscar e fazer um hedge dessas compras que eu estou fazendo. É basicamente isso. E vou escalando caso eu venha achar interessante. Mas o Bitcoin está mostrando força nesse momento, a gente está muito próximo do fundo. Então, tome cuidado com operações de short pesada, pessoal. Porque o Bitcoin pode sim, a qualquer momento, surpreender. Eu acho que vocês têm que... A gente está cada vez mais perto de buscar um fundo local, se é que a gente já não buscou na região R$17.600. E a maior movimento do Bitcoin vai ser para cima, para mim, na minha opinião, para o curto prazo. Então, fiquem preparados para isso. Eu estou preparado para isso. Estou comprando. E vou atualizando vocês à medida do possível aqui no canal. Só puxar aqui. Vamos puxar aqui também. Três meses para dar uma olhada. Só de curiosidade aqui. Ou um mês. Vamos puxar um mês aqui na Binance. Dá uma olhadinha nisso aqui. Acho que é interessante também. Só para ver onde está sendo formado esses hitmaps aqui de liquidações. Tem bastante aqui nessa região. 19.000, pessoal. 19.300, 400. Tem bastante aqui. Então, complicado aqui. Complicado para o Bitcoin. Acho que é bem possível a gente buscar essa faixa de preço. Então, fiquem atentos nisso aí. Vamos falar aqui sobre esse pequeno cenário do dólar. Também tem outro fator aqui, pessoal. A dominância do Bitcoin está extremamente baixa ainda. Subiu um pouquinho aqui agora. Isso aqui é interessante. Está mostrando aqui força nesse momento. Mas ainda está extremamente baixa, na minha opinião. Mas deu um pequeno sinal aqui que o Bitcoin pode segurar nessa região dos 21.000 aqui. Mas ainda é fraco, na minha opinião. Você deveria ver a dominância subindo muito mais. E a gente está em uma região bastante, digamos, bastante frágil para a dominância aqui, pessoal, para o mercado. Acho que pode vir mais lenha do Bitcoin para poder punir o pessoal que está posicionado, comprado em altcoins. Como funciona. Então, falando sobre esse pequeno rapidamente aqui, pessoal, para vocês também falar sobre o índex do dólar. Lembrando aqui, quem tem experiência com o mercado futuros, pessoal, dá uma olhadinha no link abaixo aqui na descrição, comentário fixado. Vou deixar para vocês todas as principais corretoras que eu uso aqui para operar futuros. Eu gosto bastante aqui da PrimeSBT, Bybit, Femex, Binance. São todas as corretoras que eu uso aqui para operar futuros. Todas elas têm algum bônus de desconto. Então, se você quiser apoiar o canal para fazer cada vez mais conteúdos, não esqueça aqui de olhar as corretoras. E use aqui com o link de afiliação do canal, que vai me ajudar para cada vez fazer mais conteúdos para vocês aí, tá bom? Então, tem todas as corretoras aqui. Também ferramentas que eu uso também, tá, pessoal? Ferramentas também, recursos que eu estou montando aqui. E também, aqui tem inclusive carteiras que eu uso, que é Ledger, Trezor One. Dá uma olhadinha no link aqui abaixo, andrefalt.com. Beleza? Então, falando aqui sobre a SP500 e o início do dólar, galera. SP500 está corrigindo para mim. Ela vai buscar aqui essa região dos 4.100 pontos aqui, diria, que tá, pessoal? Essa região de 13.2 aqui de Fibonacci. É o que eu estou acreditando aqui para a SP500 buscar. E o índex do dólar aqui, galera, olha só. A gente está querendo fazer um pivôzinho de alta aqui agora, nesse momento. Vamos puxar aqui o gráfico diário. Mas tem algo bem interessante que eu quero mostrar para vocês aqui agora, galera. E a gente está fazendo aqui, na verdade, estamos fazendo aqui divergências no semanal para o índice do dólar. Então, vamos ficar de olho nisso aqui agora. Esse pivô de alta aqui do índice do dólar. Se a gente fizer um pivô de alta forte aqui agora, subir para essa região dos 111 aqui para o índice do dólar, vai ser difícil o Bitcoin segurar, galera. Mas o que é interessante aqui, olhando o semanal, a gente está vendo aqui o índice do dólar fazendo topos aqui. Topos ascendentes aqui para o índice do dólar. Enquanto o RSI aqui no semanal está fazendo topos descendentes, galera. Isso aqui é um excelente sinal que o índice do dólar está perdendo força aqui agora, nesse momento. Então, vamos acompanhar isso aqui agora. Então, o Bitcoin, na minha opinião, está muito próximo de buscar esse fundo, galera. Então, não deixe, não fique só. Porque tem muita gente do grupo apostando que o Bitcoin vai buscar os 12 mil. Eu sei que é muito bom de querer comprar Bitcoin lá embaixo o mais barato possível, galera. Mas não dá para querer agora aqui vender tudo nesse fundo aí, próximo dessa região de fundo, e querer esperar que o Bitcoin busque os 12 mil. Tome bastante cuidado com essa mentalidade aí de querer comprar o Bitcoin o mais barato possível, que você pode acabar. Tem que ter aí uma exposição com o Bitcoin nessa região, na minha opinião. Eu acho que a gente está muito próximo de buscar esse fundo. Então, vamos acompanhar aqui o índice do dólar. Eu vou avisando para vocês aí também no Grupo Telegram. Pessoal, acompanha aí e atualize a galera também aí no Grupo Telegram, que vai ser interessante. Galera, para fechar aqui o vídeo, só lembrando para vocês que o petróleo está querendo buscar esse fundo aqui também. Isso aqui é algo arriscado. A gente está quase rompendo essa cunha que eu desenhei aqui, essa LTB. Fazendo divergências no RSI aqui em diversos tampos gráficos. Então, a gente está buscando romper essa LTB aqui. E pode levar o petróleo a voltar a subir. Isso pode ser um sinal bearish para o Bitcoin e para os mercados. Então, acompanhem isso aqui também. E só para mostrar para vocês algo interessante que eu encontrei aqui no Twitter, galera. Eu dei uma olhadinha aqui no gráfico semanal do Bitcoin. Vamos puxar aqui e dar uma olhada nisso aqui que eu vi eles comentando sobre o MACD aqui, que está flipando. O MACD está flipando bullish aqui. Vou puxar o indicador do MACD também, que é um indicador que eu não olho muito. Mas a gente pode dar uma olhadinha aqui também no semanal. A gente teve aqui alguns cruzamentos bullish aqui nesses fundos para o Bitcoin. Aqui a gente cruzou, por exemplo, teve um cruzamento bullish do RSI. Vou apagar aqui e tirar o RSI, na verdade, para não atrapalhar. Então, aqui nessa região, pessoal, a gente teve um cruzamento bullish aqui formando um fundo para o Bitcoin no RSI semanal. E aqui nessa região também a gente está de novo cruzando, fazendo um cruzamento semanal aqui do MACD aqui nessa região. Então, aqui é interessantíssimo, pessoal. Se a gente não fizer um falso cruzamento aqui, como foi nessa faixa, vai ser bem interessante para o Bitcoin. Eu encontrei, inclusive, essa análise aqui no Twitter, o pessoal comentando aqui, que lá em 2018, algo bem parecido aqui, a gente teve uma LTB de suporte aqui para o Bitcoin e flipou aqui o MACD bullish nessa região. E o Bitcoin deu uma boa respirada. Então, aqui em 2021 tem algo bem parecido acontecendo. A gente tem uma LTB aqui também, o RSI no semanal está flipando aqui, fazendo um cruzamento bullish, que é interessante. Então, a gente está, na minha opinião, muito próximo do fundo também, pessoal. Então, tem que ter a exposição com o Bitcoin. Não dá para querer ficar ganancioso, querer comprar o Bitcoin mais abaixo. Eu acho que tem que ter uma exposição. Eu sei que você não precisa ter 80% de exposição, você pode ter 10%, 20%, mas tem que ter uma exposição no Bitcoin, na minha opinião, porque a gente está muito próximo de fundo. E tem mais uma outra análise aqui, que é a mesma coisa aqui, de fundo duplo aqui para o Bitcoin, que a gente poderia formar nessa região, com cruzamento bullish do MACD semanal. É bem interessante aqui. Eu acredito que a gente pode sim fazer aqui para o Bitcoin um fundo duplo nessa região dos 20 mil dólares aqui e o preço dar uma respirada durante esse bear market. Respirar aqui não quer dizer que acabou o bear market, não. A gente pode dar essa respirada e buscar o Bitcoin voltar, buscar a região dos 30 mil dólares. A gente estaria ainda dentro desse bear market, pessoal. Isso que é, vocês têm que ficar cientes aí também. Beleza? Então, no mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, galera. Se você gostou, aí não esqueça de deixar o seu like para apoiar. Eu vou deixar então o tutorial de comprar na PrimesBT, também na Buybit. Dá uma olhadinha nas corretoras aí, vê se você gosta. Comente aí abaixo a sua opinião e a gente se vê aí muito em breve. Um abraço. Tchau, 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 tchau.